Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trecos de Oficina. E hoje, no quadro Fala Mais o que Faz, nós vamos ver como tornear pequenas peças de madeira usando uma serra de fita e uma furadeira de bancada. Bom, pra quem assistiu o vídeo de eu fazendo esse graminho, reparou que eu usei a furadeira de bancada pra tornear essa peça. E se você se interessou por como eu fiz esse graminho e ainda não assistiu o vídeo, é só clicar nesse link aqui ou ir lá na descrição do vídeo que também tem o link. Depois que eu fiz o graminho, eu fiquei pensando em uma forma de melhorar o processo de torneamento na furadeira de bancada. E aí eu pensei em algumas possibilidades. E hoje nós vamos ver como fazer. Bom, eu vou usar a parte do bloco que eu colei, que sobrou do graminho. Eu vou usar pra fazer a demonstração. Bom, então como é que vai funcionar? Antes de eu colocar o bloco na furadeira de bancada, é interessante que eu já deixe ele o mais arredondado possível. Pra que aqui na furadeira de bancada, eu tenha que fazer só o acabamento. Porque do jeito que ele tá aqui, mesmo com uma grosa, eu vou tomar muito tranco aqui e vai demorar muito tempo. Então vamos ver o que eu pensei aí. Bom, aí é o seguinte. Com o uso de uma parafusadeira, eu vou prender a barra roscada da furadeira. Eu vou fixar aqui, que vai servir de apoio, pra eu girar o bloco. Só que esse giro do bloco, ele tem que ser contra o sentido da serra. Então a serra desce e o bloco sobe. Nesse sentido, vai ficar bem mais eficiente fazer esse torneamento. E esse gig aqui, ele vai servir pra dar apoio. Então eu posso movimentar o bloco nesse sentido e nesse sentido. Mas antes, pessoal, antes é o seguinte. Se você quiser trabalhar com essa técnica, tome muito cuidado. Principalmente se você gosta dos seus dedos. Porque as ferramentas de marcenaria, elas são muito legais. Só que elas são extremamente perigosas. E quanto mais confiante você ficar, mais perigosas essas ferramentas ficam. Então, toma cuidado. Me ocorreu uma coisa agora. Preferencialmente, na sua serra de fita, use as lâminas grossas, ok? A mais grossa que você tiver. Porque como você vai passar a peça torneada nesse sentido aqui, Ela pode fazer um jogo aqui. E aí se ela for larga, os rolamentos aqui seguram ela. Ok? Agora vamos ver. Ó, tem que ser aos poucos. Tem que ser devagarzinho. Aí dá pra você ir torneando de forma mais grosseira. O meu braço direito já tá bem cansado. Se fosse uma boa ideia fazer um apoio aqui pra parafusadeira. Mas como é só uma demonstração, vamos continuar. Olha como tá ficando, ó. Eu tive uma outra ideia agora. Essa aqui é excelente pra você fazer uma lixa de tambor pra furadeira de bancada. Deve ficar legal. Com a madeira maciça, né? Aí o resultado. Agora vamos lá pra furadeira de bancada. Bom pessoal, é o seguinte. Eu lembrei de uma coisa. Esses puxadores aqui, eu também fiz nesse torno vertical. Ficaram bons, ó. Faz tempo que eu fiz, mas eles ficaram bem legais. Torno vertical, hein? Tá batizado. E olha o acabamento da peça. Eu parei aqui. Ainda tem alguns arranhões aqui. Mas você consegue deixar perfeito. Pra quem não tem um torno, hein? Acho que tá bom, né? Então é isso, pessoal. Uma solução simples. Barata. Mas eu acho que é eficiente. Espero que essa dica seja útil. Muito cuidado com o uso da serra de fita. Principalmente se você gosta dos seus dedos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho lá. E se você gostar e se identificar, fique à vontade pra se inscrever no canal, pra comentar, pra compartilhar a informação. E eu acho que isso é tudo. Um grande abraço e fiquem com Deus. 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 Obrigado.